Olá, você está no canal Um Conto por Um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Cassiane e eu nos casamos ainda muito jovens, estávamos apaixonados e com 20 anos éramos marido e mulher. A gente sempre se deu bem, éramos felizes a nossa maneira e com dois anos de casados, Cassiane engravidou. E isso, isso mudou as nossas vidas, tudo o que fazíamos era pensando na criança, já tínhamos até escolhido o nome, decoramos todo o quarto do bebê, ele tinha de tudo, não deixamos faltar nada. Estávamos em êxtase e eu, eu estava me preparando psicologicamente, porque eu queria muito ver o meu filho vir ao mundo. Os meses passaram tão rápido que quando vimos, já estávamos dentro da sala de parto e eu ao lado da minha esposa na expectativa de logo ouvir o chorinho do nosso filho, do nosso menino. Mas não houve choro, apenas algumas movimentações estranhas e na hora eu percebi que tinha alguma coisa errada. Perguntei o que estava acontecendo, mas ninguém falava nada. Eu fui suando, meu coração batia tão forte dentro do meu peito. E depois de alguns minutos, ficamos sabendo que o nosso filho tinha nascido morto. Bernardo, nosso filho tão sonhado, acabava de nos deixar. Eu questionei os médicos, porque a nossa gravidez tinha sido muito bem acompanhada, mas eles também ficaram espantados, sem saber explicar muito bem o que tinha acontecido. A morte do Bernardo pegou todos de surpresa, inclusive a equipe médica. Minha esposa na hora caiu em prantos, mas mesmo assim conseguiu despedir dando um beijinho nele. Eu não tive coragem de olhar o rostinho e até hoje me arrependo por isso. Logo chegaram os nossos pais e cada um trazia uma palavra de conforto para nós. Diziam que daqui a pouco a gente teria outro filho. Mas o que eles não sabiam é que a gente não estava pensando em outro filho. E sim no que acabava de nos deixar. Caramba, a gente tinha se programado, poxa. Todos aqueles meses sonhando com a risada, com o chorinho dele. E já tínhamos até combinado que na madrugada ninguém podia ter sono ou cansaço. E que assim que o Bernardo chorasse teríamos que correr e ficar com ele no colo. Quando voltamos para casa, nossa vida não foi mais a mesma. Minha esposa teve depressão, crises nervosas. E por conta da perda do nosso filho, ela me expulsou várias vezes de casa. Cassiane disse que não tinha mais motivos para ficarmos juntos. E que eu estava livre para refazer a minha vida ao lado de outra pessoa. Entrei em pânico, porque nunca houve outra pessoa. Eu nunca pensei em me separar. A morte do nosso filho não mudou o que eu sentia por ela. Afinal, nem eu e nem ela tínhamos culpa de nada. Vivemos meses turbulentos. E Cassiane chegou a me agredir do nada. Eu não podia mais dar opinião. Ela parecia me odiar, me querer longe dela. Minha esposa não se arrumava mais. Vivia de pijama. E a casa, com as luzes apagadas. Não queria mais comer, nem sair para o quintal. Ela não queria mais nada, além de ficar trancada dentro do quarto, murmurando da vida. Nossos pais tentaram conversar com ela. Trouxeram pessoas para orar em casa. Faziam campanhas. E nada da minha esposa ficar animada. O nosso casamento ia de mal a pior. Além de trabalhar o dia todo. Quando eu chegava em casa, ainda tinha que preparar o jantar. Lavar a louça. Animar a Cassiane para comer. Mesmo eu, naquela situação, eu nunca cogitei a ideia de separação. Diferente da minha esposa, que foi embora sem me avisar. Voltou para a casa dos pais. E pelo telefone, eu fiquei sabendo que tudo entre nós estava acabado. Fui ao chão. Eu amava demais aquela mulher. E não me conformava com aquele fim sem explicação. Eu até pareci egoísta. Quando falei para ela que quem tinha morrido era a criança e não nós. Mas Cassiane não quis me ouvir. E estava certa de que o melhor a se fazer era cada um seguir o seu destino. Eu sofri muito com a decisão que ela tomou. Mas não tinha mais o que fazer. Porque para ela, a página com a nossa história tinha virado a folha. Tentei refazer a minha vida. Mas a Cassiane não saía da minha cabeça. A empresa onde eu trabalhava estava de mudança para outro estado. E eu fui cogitado para ir junto. E como eu estava precisando respirar novos ares, eu não pensei duas vezes. E me mudei para Londrina junto com a empresa. Não vou negar que estranhei muito no começo da minha nova jornada. Mas logo me adaptei e fiz de Londrina a minha nova casa. Fiz bons amigos, conheci pessoas e me encantei com a doce Monique. A moça da área administrativa da empresa. Quando os meus olhos olharam os olhos dela, eu senti uma coisa boa. Parecíamos até dois velhos amigos. A Monique estava fazendo faculdade de direito. E tinha vários planos para o futuro. Ela era evangélica e todo domingo estava fielmente aos cultos. Passei a frequentar a igreja dela e fomos criando mais sintonia. Ninguém demonstrava interesse em ninguém. Mas não tinha como esconder que sentíamos uma forte atração um pelo outro. Aprendi muitas coisas boas com a Monique. Ela era muito humana, prestativa e atenta às necessidades do próximo. O que me chocou. Porque a princípio eu era muito eu. E tudo que fosse fora de mim era estranho. Mas caminhando com ela, fui deixando meu eu de lado. E passei a me importar mais com o próximo. Um dia, o meu telefone tocou. E para minha surpresa, era a Cassiane, a minha ex. Ela me ligou dizendo que estava arrependida de tudo e que queria voltar comigo. Ela disse tantas coisas que eu fiquei mexido. Ali mesmo, pelo telefone, eu disse que ainda a amava. E se ela estava disposta a voltar, eu voltaria. Porque ela, ela era a mulher que eu queria ao meu lado. Declaramos tanto amor um pelo outro, que durante o resto do dia, eu não respondi mais nenhuma mensagem da Monique. Cassiane, toda hora, me mandava um Eu te amo. E a gente vai voltar a ser como antes. Sonhei a semana toda com a K. E prometi que no final de semana seguinte, a gente ia se ver. Durante a semana, a Monique me chamou para almoçar com ela. E ali, aproveitei para falar que a minha ex tinha me ligado. E a gente ia tentar mais uma vez. A decepção ficou nítida no rosto da Monique. Mas ela me desejou boa sorte. E falou que ia torcer por mim para que tudo desse certo. Depois daquele almoço, a Monique me evitou. E quando eu a chamava para fazer alguma coisa, ela sempre dava uma boa desculpa. Viajei para São Paulo com o coração na mão. Eu sentia os meus nervos, meus ossos. Eu estava muito emocionado. Porque depois de meses, eu iria rever a mulher que eu tanto amava. Primeiro, passei na casa dos meus pais. Dei um beijo gostoso em cada um. Conversei com meu irmão. E mais no fim da tarde, eu corri para a casa da minha ex. Meu Deus! Quando eu vi a Cassiane e ela me viu, a gente não se resistiu. Nos beijamos. Fizemos centenas de júrias de amor. Ela me pediu perdão por tudo. E nós tivemos o nosso final de semana trancado num quarto de hotel. Fizemos amor até nos cansar. E eu fiquei mais apaixonado. Finalmente, ela estava nos meus braços outra vez. Ela queria voltar a fazer parte da minha vida. Reatamos nosso relacionamento. E como a Cassiane estava trabalhando, a gente ficou se relacionando à distância. Eu fui fiel todo o tempo em que ficamos juntos. Eu nunca traí. Os meses foram passando. E Cassiane insistia na ideia de que eu precisava sair da empresa e voltar para São Paulo. Para ficarmos juntos outra vez. Como eu estava tão certo do que queria, dei ouvidos a ela e pedi para ser mandado embora. Entrei para a lista de corte da empresa. Mesmo meu chefe gostando muito de mim, ele entendeu meu pedido. Voltei para São Paulo. Aluguei uma casa e Cassiane veio morar comigo. E no decorrer do tempo, eu fui descobrindo que a gente era diferente. Não tínhamos o mesmo objetivo. Os nossos gostos já não eram mais os mesmos. E eu fiquei me sentindo vazio, frustrado. Cassiane trabalhava o dia todo. E a noite chegava em casa tão cansada que ia direto para a cama. Ela não conversava comigo. Não me dava mais atenção. E passou a não querer mais fazer amor. Como eu não conseguia arrumar emprego na minha área, o meu sogro me chamou para trabalhar com ele. E eu fui ser ajudante de pedreiro. No começo, foi cansativo, desgastante. Mas quando o meu corpo se acostumou, eu me apaixonei pela profissão. E entrei para a faculdade de engenharia civil. Cassiane implicava com o curso. E dizia que eu estava estudando só para ver mulheres. E a nossa relação foi se desgastando de uma tal forma que chegamos a uma conclusão. Que era melhor cada um seguir o seu próprio caminho. Não foi fácil dar esse passo. Mas estava impossível continuarmos juntos. Continuei trabalhando com o seu Nelson até arrumar um outro emprego de carteira assinada. Meses depois, Cassiane apareceu grávida. Mas o filho não era meu. Era do seu novo namorado. Segui trabalhando e estudando. E fazendo planos para o meu futuro. Minha mãe me aconselhava a sair para conhecer alguém. E que não era certo eu só trabalhar e estudar. E que eu tinha muita energia guardada dentro de mim. E que precisava ser colocada para fora. Mas eu, eu não tinha vontade de sair e conhecer ninguém. Um dia, estava eu estudando. Quando recebi uma solicitação de amizade na rede social. E quando me deparei com a foto da Monique. Não hesitei. E aceitei a amizade na hora. Ela estava online. Mas não puxou assunto comigo. Eu até tentei me concentrar nos estudos. Mas minha mente não deixava. E por isso, mandei uma boa noite. E fiquei aguardando a resposta. Demorou um pouco para ela me responder. E dizer que estava me procurando há um bom tempo. Fiquei feliz em saber. E iniciamos um super bate-papo. Com direito ao amanhecer do dia. Ficamos até as 6 horas da manhã. Falando sobre diversas coisas. Para falar a verdade. Eu nem queria ir dormir. Monique se despediu. E disse que mais tarde. Entraria online. E se eu estivesse on. A gente podia ficar conversando um pouco. Me senti empolgado. E não vi a hora de chegar a tarde. Eu parecia uma adolescente. Toda hora. Olhava para ver se ela estava online. Mas a Monique não apareceu. Nos dias que se seguiram. Não consegui falar com ela. Parecia que a Monique tinha desaparecido. Vasculhei as suas redes sociais. E não via nada de novo. Antes de desligar o computador. Eu deixei o meu novo número de telefone. Caso ela quisesse me ligar. E fui dormir. Na sexta-feira à noite. A Monique me ligou. E disse que ficou completamente atolada no trabalho. Já que a partir de segunda-feira. Ela estaria de férias. E como ela era responsável pelo setor. Não queria deixar nada pendente. Mas que agora estava disponível para mim. Passamos a madrugada afora conversando. Sem pressa de dormir. E no meio da nossa conversa. Ela me perguntou. Se eu tivesse a chance de fazer um pedido para o geninho da lâmpada. Qual seria? Eu sem pensar falei. Você aqui comigo. Monique ficou um momento em silêncio. E depois perguntou. Se eu estava falando sério. E como eu sempre fui muito sério nas minhas falas. Afirmei que era seríssimo o que eu estava falando. E que daria tudo para tê-la ao meu lado. Eu falei que estava gostando muito dela. E que quem sabe no próximo final de semana. Eu iria até ela. Dormimos conversando. E quando eu acordei. Meu celular estava completamente descarregado. Levei meu carro para lavar. Passei na casa de um amigo. E fui na casa dos meus pais. Almocei com a minha mãe. E voltei para casa. Peguei meu celular. E vi várias ligações da Monique perdida. Retornei a ligação. Mas ela não me atendeu. Porque estava fora de área. Minutos depois. Ela ligou outra vez. E quando eu a atendi. Senti que a Monique estava ansiosa. E num lugar bem movimentado. Eu perguntei. Onde ela estava. E Monique me disse. Que o geninho da lâmpada. Tinha realizado o meu pedido. E que ela estava no aeroporto. Aguardando eu ir buscá-la. A princípio. Eu pensei que ela estava de brincadeira. Mas logo percebi. Que ela estava falando sério. Busquei Monique no aeroporto. E quando ela me viu. Deu um sorriso tão gostoso. Que eu me senti em casa. Nos abraçamos. E falei ao seu ouvido. Se eu soubesse que o geninho. Era tão rápido. Para realizar pedidos. Eu tinha feito antes. Levei ela para conhecer. A minha família. Jantamos com os meus pais. E a levei para dormir comigo. Na minha casa. Mas como eu conhecia. Os princípios da Monique. Eu dei a cama para ela. E fiquei no chão. E dormimos de mãos dadas. Monique ficou uns dias em casa. E eu a respeitei. Conversamos sobre nós. E ela se abriu. Dizendo que nunca deixou. De pensar em mim. E que já era apaixonada por mim. Desde a época que eu trabalhava na mesma empresa. Eu também falei sobre os meus sentimentos. E pela primeira vez. Nos beijamos. Começamos a namorar. E a gente se via. Uma vez por mês. As vezes eu ia até ela. Ou ela vinha até mim. Monique se formou em direito. E eu estive ao lado dela. Depois foi a minha vez. E ela esteve também ao meu lado. Conversamos sobre onde moraríamos. E ela disse que onde eu estivesse. Ela estaria também. Mas por outro lado. Tinham os pais dela. Que já estavam idosos. Nos casamos. E eu optei em morar em Londrina. Hoje eu sou sócio de um escritório de engenharia. E estou cursando uma pós-graduação em engenharia de estruturas. Tivemos dois filhos. Fabrício e Tatiana. E a convivência com o amor é fantástica. Somos muito parecidos. E as poucas diferenças que temos só nos fortalecem. As vezes a gente acha que ninguém mais pode nos fazer felizes. Se não for aquela exata pessoa. E o tempo nos mostra que não é bem assim. Esperei quase três anos para descobrir que a minha metade era a Monique. Ainda bem que ela bateu na minha porta. E eu, eu abri. Ainda bem que ela bateu na minha porta. Ainda bem que ela bateu na minha porta. Ainda bem que ela bateu na minha porta. Obrigado.